Que bom é chegar a casa, mergulhar no conforto de um sofá, receber o calor de um sorriso, partilhar o aconchego de um abraço, brincar, aprender e recarregar as baterias na energia contagiante daqueles que te querem ver sempre felizes e a evoluir. E que bom é sentir que também no trabalho encontramos tudo isso todos os dias.